E não aceita degustar nossa linguiça toscana caseira? Não, eu não saí da minha casa pra vir pra uma churrascaria pra comer linguiça não, minha amiga. Mas essa daqui é diferenciada, senhor. É feita com produtos artesanais. Diferenciada o quê? Linguiça é linguiça. Olha, minha amiga, eu paguei essa rodízio caro, viu? Foi quase um dia de trabalho meu, viu? Aí eu vou vir aqui pra comer linguiça? Calma, senhor. O senhor está na sua razão. Espera um pouquinho que eu já vou mandar trazer um frango, viu? Frango? Sim, bem assadinho no grau. Frango eu já como todo dia na marmita, minha amiga, que eu levo pro trabalho. A comida do pobre é frango e linguiça. Não tem outra coisa não. Cadê a picanha? Eu vim pra comer picanha. Mas esse frango é especial, meu amigo. Tu já viu os frangos ser especial? Frango é frango. Esse daqui, ele é temperado com laranja. Laranja? Exatamente. Não muda nada. É frango com laranja, mas o gosto é o mesmo. Eu quero picanha, picanha, picanha. Tu pagou 59,90 no rodinho pra vir comer picanha, bicho bonito. Pra comer picanha. Nossa.